Música 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 é 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 eu Amém. Que eu não se falo para se fazer. Que eu não se falasse. Porque você não se fala você não se fala. Quero que eu não se falasse. Quando você fala, eu não se falasse. Como você fala. Aliás. 1. Não, 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 não. Vamos lá. o de novo a o que eu e o que eu que eu tenho que eu o que eu te 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 e te 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. vieram, todos os candidatos nos Estados Unidos estão em 1º ano guru, a gente quer dizer que você vai em tempo, então você vai aqui, então você vai entrar em outro lado, você vai vir a ele, ela vai vir a ele. Alhamdulillah dein DISLIMO com kha Suleyawa julga Bad julga Assuma ika AS I para isso para isso e assim eu também já e muito que sempre O que você vê na verdade, eles giram de Deve dizer que você quer receber A gente te vê A gente quer ver Aí você não tem muito tempo Ah, não tem muito tempo Aí você quer dizer Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Isso não Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Nós acertos Nós queres entrar Nós temos que ter Amém Amém Amém. 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 O ala obiripo, nino ayê tayo opti woma ni ayê. Nino islam. Shuban. Shebe, Nati, Mbabo. Asnori, Jailia. Nibati ya islam o ti de obiripo, nito masan wanya. Awan yaya. Mwa oka obiripo, tori peki nino avo obiripo, leba wanshiche. Tori ea wwa keveri, ton pati biyo mwa obiripo, mwa mwa pa wani. Islam lopde lowa eradike ti bo borwa wwa wapuru kouye pe eche mwa pa obiripo. Emyo lop, ya apulimani yasha wu inasa. Waya apulimani yasha wopera. Awan yuza wu iki uzu, suke laana wwa inasa. Emyo lop, ya apulimani yasha wina. Zata. Mwa oka obiripo, ya apulimani yasha wina. Mwa oka obiripo, ya apulimani yasha winafam. Anani shuwaibu alayhi sallatu wasala. Boko amanti mofula toke ni leo upirini koko wa. Inafaam. Waya apulimani yasha wuzukura. Mwa made ou mi babefunyan. Mwole fulo kounini ka. Anani ya apulimani yasha wu iki uwa. Anani ya apulimani yasha wuzukura. 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 Vamos pago no rediê, vamos pôr pere de ire. Aí, myonon onan mounje be. Ma yete a domani eja o akim. Onde oumme, nua barame, mô liso, batok no niatou, bêle, obi kousi velomi. Talabé fimele. A wwa keveri, a wwa risi be. Iyelon dea kota ba di wabi, obi li, wwa bani. Iru yayi ni wafin te, Fala é galera, mantém. Não vai superar isso. Não vai superar isso. Não vai superar. Mas você não vai superar isso. Você não vai superar. Você vai superar isso. Mas você não vai superar? Mas você não vai superar. não vai? Quando você vai superar a minha vida anos semusas, E aí O que é isso? eis assim, o Saban eis assim, o nosso poder, o nosso poder, da gente vai fazer uma espécie de coisa, então para a gente a gente que eu faço. O nome doce o sabão da mulher. Todos nós que somos todos a gente dele, o que nós desșiabalares do mundo dos milhão, o que nós dos milhão, todos os 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 milhão, não é o que Exporta me dizia, Essa é a cabeça pela minha casa. Amém. 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 com tremendo a esse o ele a alo a um mas o bebê efeito porque sim o bebê que não consegui conseguia perdão não sei quem você senti uma segunda agora vai não sei não sei se decide disse Amém. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Amém.